Agora vamos falar da investigação, a Polícia Civil está investigando o caso, o assassinato a tiros de um PM no Maitá, na zona sul do Rio. Ele foi abordado por bandidos momentos depois de comprar uma moto nova e sair da loja. Essa manhã, o corpo do PM, de 51 anos, aguardava a liberação no Instituto Médico Legal. Até às 11 horas, nenhum parente do policial tinha aparecido. O sargento Marconi Rufino da Silva Júnior estava na Polícia Militar desde o ano 2000 e desde 2021 era lotado no Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado. Ele trabalhava na parte administrativa do órgão. Ontem à tarde, ele tinha acabado de comprar uma moto nova no Maitá quando foi abordado por criminosos na rua General Dionísio. Uma câmera de segurança registrou o momento em que três homens em duas motos fecham o Marconi no trânsito. Durante a abordagem, o PM corre. Um quarto bandido em uma outra moto para e corre atrás do sargento com a arma na mão. Marconi tenta se levantar, mas é rendido. Eles revistam o policial e vão para o meio da rua. Em seguida, o PM se abriga atrás de um poste e começa uma troca de tiros com um dos criminosos. Marconi foge, mas o bandido sobe na moto e vai atrás dele. A imagem de uma outra câmera mostra o PM caindo no chão. Logo depois, o criminoso alcança o sargento, mas não dá para ver o que acontece. Em seguida, o bandido foge. Marconi morreu na hora. A moto, recém comprada pelo PM, ficou jogada no meio da rua e foi recuperada. A arma do policial não foi encontrada. Carros que estavam estacionados próximos ao local foram atingidos pelos disparos. Moradores ficaram assustados. A polícia recolheu três carregadores da pistola do PM e um carregador vazio da arma dos bandidos. O Disque Denúncia divulgou um cartaz oferecendo recompensa de 5 mil reais para quem der informações que levem à prisão dos assassinos do sargento. Vou repetir o número do Disque Denúncia aqui, 2253-1177. Você liga, não precisa se identificar. Anonimato é garantido. Ajude a polícia a encontrar esses assassinos. Verso 100 anos. Obrigado.